Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, da divina vontade e reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para a minha alma. Dá-me a tua bênção, mãe, para que eu faça todas as minhas ações sobre o vosso olhar materno. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suplena Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações, por todos e por cada pecado. Eu venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos para viver na divina vontade. Daima a tua divina vontade, vem divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante essa noite. Amém. Então, hoje a gente vai para o trecho 30. Nós estamos quase na metade do volume 1. E o trecho 30 é o seguinte. Resistência de Luísa a Jesus, que a quer sofrendo, porque falta o consentimento do confessor. Mas, finalmente, Jesus se impõe, comunicando a ela o estado de sofrimento e dando para o confessor. Como prova de que é sua vontade o anúncio da guerra entre a Itália e a África. Quando o confessor me deu a obediência de não precisar mais ficar na cama, comecei a resistir e disse ao Senhor, O que tu queres de mim? Não posso mais, porque a obediência não quer. Se você quiser, dê luz ao confessor, e então eu estou pronta para fazer o que você quiser. Então, aqui o confessor, né, tinha dado a obediência à Luísa, para ela não precisar mais ficar na cama. E ela começou, né, a resistir, né, e falou para o Senhor, perguntando a Jesus, né, o que ele quer dela. Porque o confessor queria que ela levantasse da cama, né, que ela saísse do sofrimento. E eu fiquei todos os dias seguindo a obediência que não me permitia compartilhar do sofrimento com Jesus. Até manhã em que venci, senti-me livre do sofrimento, quando em um instante o Senhor veio e me puxou para Ele, de forma que não pude resistir a Ele. Eu perdi meus sentidos e me encontrei junto com Ele, mas tão perto que por quanta oposição eu fizesse, não conseguia me separar de Jesus. Nossa gente, que lindo, né? Estando com Ele, me senti completamente aniquilada e fiquei com um certo rumbo pelo esforço que fiz de resistir. Durante a noite, eu disse a Ele, Santo Cônjuge, perdoe-me, Ele é o confessor que você tanto deseja. E Ele me disse, Não tenhas medo, quando é obediência, não me ofende. Então, gente, aqui a Luísa estava assim, que o confessor, né, mandou ela levantada, tipo assim, tirou ela pela obediência, tirou do sofrimento, mas ela queria ficar sofrendo, porque era a vontade de Jesus. Aí ela estava meio assim, né, como que triste, preocupada por achar que não estava fazendo a vontade dele. E Ele falou, Não tem problema, Luísa, né? Não tenha medo. Quando é obediência, não me ofende. Porque ela estava obedecendo ao confessor, né? Ela estava, ela devia obediência ao confessor. Que era Jesus também, né? É que Jesus, Ele gostava muito de brincar, né, com a Luísa. E Ele gosta também de brincar com a gente. A gente tem que parar para observar tudo que Jesus faz com a gente, né? Porque Ele, assim como Ele brincava com a Luísa, porque assim, o confessor era uma obediência, né? O confessor era Jesus, não confessor a obediência, né? Então, né, era mais ou menos uma brincadeira de Jesus, né? E não tenha medo. Quando é obediência, não me ofende. Ele continuou, Venha, venha a mim. Hoje é o ano novo. Quero te dar um presente. Naquela manhã foi o primeiro dia do ano. Então, Ele colocou seus lábios, muitos puros, perto dos meus e derramou um leite muito doce. Me beijou e pegou um anel de dentro do seu lado e Ele me disse, Hoje eu quero lhe mostrar o anel que preparei para você, para quando nós casarmos. Nossa, gente, que lindo, né? O carinho de Jesus pela alma. o carinho que Jesus é o amor de Jesus pela alma, né? É muito lindo. Nossa, a intimidade, sabe? e nós podemos ter essa intimidade com Jesus, a nossa alma, o nosso espírito. A gente não vai ver Ele como Luísa, não vai ficar sentado ao lado dele como Luísa, né? mas a gente pode ter em espírito, sim. Sonhar a gente, né? Abrir a nossa porta para Jesus entrar. Abrir a nossa casa para Ele entrar. Mesmo que esteja bagunçada, não tem problema, Ele vai ajudar a organizar. A gente só tem que abrir a nossa porta e deixar Cristo entrar na nossa vida para fazer toda a mudança, né? E que linda, que linda, que linda a intimidade Luísa com Jesus, né? Isso é maravilhoso. Então, assim, hoje eu quero lhe mostrar o anel que preparei para você quando nós nos casarmos. Que lindo, gente! Ai, gente, é lindo demais a gente casar com Jesus. E Ele não só casou com Luísa, não. Ele quer casar com todo mundo, com todos nós, hein? Só que, para isso, a gente tem que abrir a porta do nosso coração. Se nós já estamos aqui nessa comunidade, se nós já conhecemos a Divina Vontade, então é porque a gente já, né, está caminho andado para esse casamento com Jesus, hein? Assim como Luísa, né? Essa vida com Ele. Ele é o nosso papo efeito, gente. Ele é o amor da nossa vida. Tem pessoas que ficam assim, eu quero arrumar a minha metade da laranja. E nunca arruma, porque essa metade da laranja é Cristo. Jesus é a nossa metade. Ele é que nos completa. Ele é que nos torna pessoas felizes, hein? Pessoas realizadas. uma felicidade tão grande que nada, nada que acontecer tira a felicidade da gente. Tipo assim, ó, hoje morreu uma tia da minha mãe. E eu fico assim, tranquilo. Fico tranquilo. Eu já entreguei ela à Divina Vontade, porque eu sei que é a vontade de Jesus. Ela morreu na cama dela, no cantinho dela, com mais de 80 anos. Isso é lindo. É o amor de Deus, hein? Ela vai desfrutar da eternidade. Estava sofrendo muito, sendo cuidada pelas outras pessoas, e muitas dores, e tantas outras coisas. Então, Jesus levou. Eu fiquei em paz, hein? Sabe? Parece que eu sou anestesiada. quem vê, pode até chegar e olhar pra mim e dizer, ela não tem sentimento. Ela não tem sentimento. O que é isso? Mas não é assim. É que a gente entende a vontade de Deus. A gente vive na vontade de Deus. Então, acontece que se a pessoa partiu dessa vida dessa vida pra eternidade, foi vontade de Deus. Claro, vai chegar um momento que algumas perdas nos afetam mais, mas eu penso assim, que tudo que acontecer é a vontade de Deus. Eu penso não, né? Tudo que nos acontece é a vontade de Deus. Se a gente perde o antequerido, é a vontade de Deus. a gente aceita, a gente ama, porque se a gente ama a Deus, a gente ama a vontade dele. A gente não vai encontrar a vontade dele. Então, aí, aconteceu que ela, essa tia, morreu, né? E eu, tipo assim, eu não vi com o sentimento, aquela tristeza muito grande, chorando. não, porque eu sei que ela partiu, ela partiu da sua vida pra eternidade. Eu creio, creio totalmente. Entreguei a divina vontade, eu sei que a divina vontade caminhou lá. Então, eu fico em paz, em paz. Eu tenho que ter apego às pessoas, hein? Não. Sabe? Tem que crer na eternidade também. Porque se a pessoa não acredita na eternidade, tipo assim, ela pira. quando imagina a morte pra ela, ela vê o fim, morreu, acabou. Ela entra em pânico se ela não acreditar na eternidade. Tem que acreditar na eternidade. Tudo muda quando a gente sabe que a gente é eterno e que a gente só vai sair daqui e ir pra um plano espiritual ao lado de Jesus, de Nossa Senhora, dos santos, dos anjos. saber que eu não morro, eu sou eterna. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. E a gente tem que acreditar na eternidade, acreditar em Jesus pra pessoa ser feliz, gente. Aí, continuando. Então, ele me disse, não, assim, hoje eu quero me mostrar o anel que preparei para você quando nós nos casarmos. então, aí era quando Luísa entrasse no processo assim de viver, de se abrir totalmente pra Jesus, sabe? De, tipo assim, se abandonar totalmente nele, né? É ali, é a alma e Jesus, é um casamento ali entre a alma e Jesus, né? Então, Jesus quer que nós abrem o nosso coração. Ele quer casar com a gente, sabe? Quando eu falo casamento, gente, é casamento espiritual de Jesus com a alma, né? Não é uma coisa do mundo, né? Talvez, assim, se a pessoa tiver com a mente cheia de coisas mudanas, a gente vai lá casar com Jesus, ela vai imaginar besteira, mas não, é um casamento espiritual, né? Na eternidade é pureza, não existe pecado, é ali o amor, é amor em tudo, é a alma com Jesus, é o relacionamento da alma com Jesus, né? No espiritual, nós temos que querer, eu quero muito, quero cada dia mais, 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 e mais, e mais, então ele me disse, diga ao confessor que é minha vontade que você continue na cama, e como sinal de que sou eu, diga a ele, há uma guerra entre a Itália e a África, e se ele lhe der a obediência para você continuar sofrendo, não farei nada dos dois lados, eles farão as pazes juntos, então, é aquele que eu falei, o confessor queria que Luísa levantasse da cama, que ela, tirá-la do sofrimento, mas Jesus não queria, e aí Luísa falou, Luísa está assim, preocupada, porque ela não sabia, se ela ia obedecer, assim, ela estava obedecendo o confessor, e ela achava que estava obedecendo o confessor, e estava deixando Jesus triste, aí é aquele que tem lá em cima, que Jesus fala, deixa eu ver aqui, quando é obediência, não me ofende, então, mas Luísa achava, Luísa sabia que Jesus queria que ela continuasse no sofrimento, e ela achava assim, se ela cumprir, eu estou cumprindo a obediência, eu estou ofendendo Jesus, mas ela não estava ofendendo Jesus, porque ela estava na obediência, então, ele falou para ela, dizia o confessor, que, se ele lhe der a obediência para você, para que você continue sofrendo, não farei nada dos dois lados, então, estava para haver uma guerra, entre a África e a Itália, então, Jesus falou para Luísa, falar para o confessor, que era desejo dele, que ela continuasse no sofrimento, na cama, e como sinal, esses dois países, iriam fazer as pazes, ai, aqui, no próprio ato, de dizer essas palavras, senti como se eu fosse uma roupa, cercada pelo sofrimento, e não consegui me libertar, pensei comigo mesma, o que o confessor dirá, mas isso não estava mais no meu poder, aquele leite, que Jesus derramou em mim, produziu um tanto amor por ele, que me senti desfinhando, e me senti tão satisfeita, e nutrida, que depois que o confessor chegou, e voltei daquele estado de pretificação, e a família me trouxe comida, me senti já tão alimentada, que a comida não era mais necessária, mas para fazer a obediência que tanto desejava, eu tomei algumas colheradas, e imediatamente fui forçada a colocar tudo de volta, mas misturado com o doce leite que Jesus me deu, e Jesus quase brincando me disse, não foi o que eu te dei, não foi o que eu te dei o suficiente, e você ainda não está feliz, ai gente Jesus, ele brinca com o Luís, e ele brinca com a gente também, tem que observar na nossa vida, o quanto Jesus brinca com a gente também, ele é maravilhoso, Jesus, sabe aquela alma que quer se intimidar com ele, que quer colocar ele em tudo, em tudo, em tudo ele, isso é maravilhoso, maravilhoso, é aqui, porque assim, pela obediência, Luísa está forçada, Luísa a se alimentar, e ela já estava satisfeita, perfeita, porque Jesus já tinha colocado na boca dela, derramado pitadas de amor na boca dela, é tipo assim, as vezes já aconteceu, Deus está confusa, Deus está, tipo assim, não digo perturbada, perturbada, porque assim, na divina vontade, eu não tenho perturbação, mas eu digo assim, é, como é que eu posso dar, falar melhor, as vezes tem algo ali, está me tirando, está me chamando a atenção, sabe, precisa assim, é, resolver, né, é mais ou menos isso, algo que ela está ali, precisando resolver, assim, do nada, vem, vem aquele, Jesus vem, sabe, e, e rapidinho, eu resolvo a situação, por uma luz que Jesus dá, sabe, as vezes você está com a coisa, assim, para fazer, algo para resolver, e você olha, meu Deus, como eu vou fazer isso, no seu olhar humano, você olha, não tem jeito, aí do nada, vem aquela, na tua mente, é, a solução, para aquele problema, para aquela situação, é o amor de Jesus ali, derramando o amor de Jesus em nós, né, então, ele, né, derramava o amor dele em Luís, e Luísa se sentia farta, né, e é assim mesmo, é dessa maneira, quando, é, nossa, as vezes, é, eu me sinto tão amada por Jesus, sabe, que eu não preciso de nada, de nada, de nada, tá ótimo, tá ótimo, tudo, nem alimento, né, quando isso me acontece, eu quero comer, sabe, é, parece que assim, é só flores, 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 tudo de bom, porque o amor dele é muito grande, é, muito grande, gente, né, então, isso é maravilhoso, esse trecho é lindo, e quando o confessor chegou, ele começou a se preocupar, e me disse que eu era desobediente, ou até me disse, é uma doença, se fosse uma coisa de Deus, ele teria feito você obedecer, então, em vez de ligar para o confessor, você deve ligar para os médicos, quando ele terminou de falar, contei tudo o que o senhor me disse, quando ele terminou de falar, contei tudo o que o senhor me disse, como disse acima, e ele me disse, que se era verdade, que havia uma guerra, entre a África e a Itália, vamos ver se nada é feito, então, ele foi convencido, a me deixar continuar sofrendo, né, então, após cerca de quatro meses, o confessor chegou um dia, e me disse que chegaram as notícias, de que a guerra entre a África e a Itália, sem causar nenhum dano de ambos os lados, havia sido precificada, então, o confessor ficou mais convencido, e me deixou ficar em paz, é isso, a gente se entregar, se abandonar totalmente, nos braços de Jesus, da divina vontade, que tudo conspera, né, ele prevalecia tudo para a gente, agora, assim, eu estava conversando com a Cíntia, antes de começar aqui a partida, eu estava conversando com a Cíntia, e a Cíntia estava falando, que a Cíntia ganhou os livros, né, todos os livros da Valtorta, da Nora dela, e a Nora dela, tipo assim, aquela pessoa que, não busca, não busca as coisas assim, de Deus, é tipo mudana, sabe, nem tem também tanta conversa com a Cíntia, nem manda mensagem, e assim, do nada, no final do ano, ela perguntou o que a Cíntia queria, e a Cíntia nem, nem, é, nem imaginava que fosse verdade, né, então, ela deu os livros para a Cíntia, uma pessoa que não é nem cristã, tipo assim, não busca, né, não procura as coisas, é só o terreno, então, adivina a vontade, cuida de tudo, olha, que lindo, moveu a Nora dela, dar os livros para ela, isso é o que? Uma pessoa que, não busca, não é cristã, nem nada, dá os, Deus livros para a Cíntia, então, é o que? É uma pessoa, é a divina vontade, então, a divina vontade cuida de tudo, a gente não tem que ter preocupação, porque se há uma preocupação ali, está faltando confiança, está faltando, é se abandonar a divina vontade, porque a divina vontade, ela, ela está no controle de tudo, olha o que aconteceu com a Luísa, né, Jesus falou para ela, é, é, falar para o confessor, né, sobre a guerra, da Itália, e da África, né, então, é, ele nos socorre, ele, ele não deixa a gente só, então, não tem para que perturbação, é só ver o que a divina vontade faz na vida da gente, e confiar, e não, não se desesperar em nenhum momento, tudo ver que é amor de Deus ali, que ele está com a gente, e que não, não vai nos faltar, ele não vai voltar, o problema que às vezes, assim, a pessoa, é, acredita, mas ela não se abandona, não abandona-se, né, ela diz assim, eu acredito, mas ela não se abandona, aos pés de Jesus, né, da pessoa não ter esse conhecimento da divina vontade, quando a pessoa não está resignada à vontade de Deus, eu acredito, mas ela não acredita, porque se ela acreditar, se ela tivesse, totalmente abandonada em Deus, ela não se perturbava, diante de situações, porque se há uma perturbação, está faltando confiança, como assim eu confio, e tu me perturbando, como assim eu confio, mas tu, preocupada, não, não está faltando confiança, né, é isso que tem que pensar, e se entregar à divina vontade, eu amo, eu amo essa vida de entrega, amo mesmo, é muita paz, é muita tranquilidade, essa entrega, assim, à divina vontade, você saber que Jesus está cuidando de tudo, eu vejo assim, a mudança, sabe, Jesus cuidando da conversão do meu esposo, a mudança que ele está, a cada dia, sabe, falando mais sobre a vontade de Deus, nossa, é a cada dia, meu esposo está falando tantas coisas bonitas, sabe, que é o Espírito Santo ensinando a ele, e eu vejo tudo isso como que é a divina vontade, é o avalho benéfico, eu estou na divina vontade, eu sou filha da divina vontade, então a divina vontade está mudando meu esposo, para que eu continue a viver a divina vontade, para que facilitar para mim, né, facilitar para mim, porque é mudando as atitudes dele, transformando o coração dele, né, meu esposo, ele recebe todo dia um áudio do padre Alec Nogueira, e esse áudio ele ouve todos os dias, ele não perde, então esse áudio, ele faz com que ele tenha muito aprendizado, e a divina vontade, fazendo ele compreender, o que o padre fala, nossa, meu esposo diz tantas coisas assim, que eu fico assim, parece até que veja a divina vontade, sabe, parece até que veja a divina vontade, nossa, uma mudança muito grande, meu esposo, assim, é infelizmente, aqui, no Nordeste, quando é quinta-feira e sexta-feira santa, as pessoas, é, se empanderam de comida, é, é, é tipo assim, um absurdo, é o dia que elas mais comem, é na quinta e na sexta-feira santa, e, é, é tipo, se reúne a família, e é peixe bacalhau, e é tipo assim, tudo, tudo que é peixe, as pessoas se empanderam mesmo, elas comem até morrer, infelizmente, é uma tradição que tem aqui no Nordeste, que, meu Deus, né, tipo assim, é, outra coisa também, que tem aqui, que é muito errado, quando é na sexta, na, na quinta e na sexta, as pessoas trocam presente, os padrinhos com os afilhados, os afilhados com os padrinhos, quem mora aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco, é, não sei se tem essa tradição nos outros estados, Bahia, Lagoas, não sei se tem, mas aqui em Pernambuco, tem isso, quinta-feira e sexta-feira, as pessoas trocam presente, é assim, eu fico assim, é um absurdo, e tá comendo, presente é uma comemoração, é no Natal, é no aniversário, mas na paixão de Nosso Senhor, tá dando presente, tá recebendo presente, tá fazendo, é, almoço, pra pessoa comer, tipo assim, se empanderar, até não ter mais nada, tem pessoas que, passam, o ano todinho não tomam nada, quando é nas quintas, na sexta-feira, elas se embriagam de vinho, sabe, então, voltando assim, o assunto, senão, é, eu, eu começo a falar, e acabo esquecendo do que eu tava falando, então, aí meu esposo, ouvindo o áudio, e essa, ele tá bem mudado, ele falou, Ângela, a gente tem que se alimentar, um pouquinho, é, é, quinta, sexta-feira, ficar, é, buscar fazer, tá mais em jejum, silêncio, sabe, isso, coisas normais, pra meu esposo, eu vejo tudo como a divina vontade, na vida dele, é a divina vontade, na vida dele, sabe, e, e tantas outras mudanças, né, claro que ainda tem muitas coisas, pra mudar, às vezes, ele faz coisas que, eu olho assim, não é vontade de Deus, eu tento falar com ele, mas assim, quando eu olho pra ele, quem era ele, pra quem é ele hoje, é muita mudança que tá havendo nele, muita mudança mesmo, é, em termos do, do espiritual dele, a forma com que ele fala, com que, a cada dia, as conversas dele, sabe, eu vejo ali com o Espírito Santo, que a divina vontade, tá também fazendo uma transformação, muito grande, na vida do meu esposo, e tudo se deu, depois que eu, entrei, a, conheci a divina vontade, fiz a consagração, pra ser a viver a divina vontade, na minha vida, tendo essas mudanças, e tantas outras mudanças, que tá acontecendo, né, eu vejo assim, nossa, nossa, de quando acordo, até quando vou dormir, eu vejo a benção de Deus, na minha vida, a mudança que a divina vontade, já fez, dentro de mim, nossa, eu superei o medo da morte, o medo de câncer, porque, quando eu cheguei na divina vontade, eu ainda tinha medo de câncer, mas aí, ouvindo a partilha da Michele, bem explicada, sobre a cruz, câncer, então, aquela partilha, mudou a minha vida também, porque, eu parei, eu tipo assim, eu não tenho mais medo de câncer, não, se acontecer a vontade de Deus, é uma cruz, é, é que Deus, é que Deus quer, então, eu não tenho mais problema, não tenho, venci, é só, é, isso, de ter medo da, da morte, de ter medo de ter câncer, que era um medo que eu tinha, eram medos que eu tinha, eu venci, eu vejo tudo como, a divina vontade, o ciúme do meu esposo, exagerado, que, não tenho mais, e tantas outras mudanças, a desconfiança, é, coisa de ficar ligando pra ele direto, e, tantas outras coisas, que já aconteceu na minha vida, então, tudo a divina vontade, tudo Deus, não sei, porque a gente, porque, porque, houve brecha dele entrar na minha vida, a gente tem que dar brecha pra o Senhor, entrar na nossa vida, e fazer as mudanças, e limpar a nossa casa, às vezes as pessoas ficam assim, eu quero limpar a minha casa, pra Jesus entrar, não, Jesus, não vai conseguir, você só vai ficar tentando limpar, 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 e aí, nunca vai chegar o momento, de, de você abrir as portas pra ele, não, deixa ele entrar ali, com todas aquelas sujeiras, todas as lepras, ele vai ajudar a curar, ele vai curar, ele vai limpar, ele vai organizar tudo, ele vai colocar cada coisa, em seu devido lugar, aos pouquinhos, né, tempo ao tempo, ele não vai chegar e assaltar você, não, ele não vai nos assaltar, ele vai aos pouquinhos, limpando a nossa morada, limpando a nossa casa, deixando tudo organizadinho, tudo em ordem, e isso é o, é o gostoso do processo da gente, né, então é isso, não tem que ficar, eu tenho que mudar de vida, pra, pra buscar a Deus, né, infelizmente tem pessoas, que pensam assim, olha só, quando eu parar de beber, quando eu parar de, de fazer, certas coisas, eu vou pra igreja, eu irei pra igreja, não, vai agora, ah, quando eu não tiver mais essa doença, me limpar disso, né, eu vou pra igreja, não, vai agora, não espera se limpar não, vai agora, Cristo vai limpar você, né, tem que ser assim, abandonar a divina vontade, que faz a mudança, então, depois, que eu deixei, abri as portas mesmo, escacarei as portas mesmo, né, pra Jesus, é só mudança a cada dia, bênção, bênçãos, e mais bênçãos, na minha vida, sabe, mas claro, a gente não tem que querer estar na divina vontade, pensando o bem que vai ter, mas em amar Jesus, e saber, eu tô fazendo a vontade de Deus, que é estar buscando a santidade, essa é a vontade de Deus, que é estar na divina vontade, por amor, sabe, fazer tudo por amor, estar na divina vontade, por amor, não com aquele interesse, ah, porque ele vai mudar a minha vida, porque eu vou ser feliz, não, não pensa nisso, você vai ter isso sim, mas não pensa nisso, não, pensa que você tá amando Deus, e tá fazendo a vontade dela, que é maravilhoso, né, então gente, é isso, né, é, se abandonar, se entregar totalmente a Deus, e que deixa ele agir, porque ele, a divina vontade, ela, ela não, tipo, não deixa você, na mão, gente, ela tá organizando, tudo, tudo, é aos pouquinhos, a gente, às vezes, coisas nem percebe, mas, a divina vontade, tá ali, tem que ter essa confiança, eu tenho essa confiança total, antes, eu me preocupava muito, com a conversão da minha família, tipo assim, eu quase entrava em pânico, eu quase ia ao desespero, porque, eu queria que buscasse Jesus, que buscasse, e nada, e nada, e hoje, eu rezo, eu peço a Jesus, e eu me abandono nele, e, e aí, eu vejo que, ele tá fazendo mudança na vida de todos, aos pouquinhos, uns mais rápido, outros mais lento, mas ele tá, porque, eu me abandono, eu, eu entrego, aquela, eu entrego meus irmãos, minha mãe, meus tios, tudo a ele, e ele vai me honrando, sabe, ele vai me honrando, e ele vai fazendo aquela pessoa mudar de vida, isso é maravilhoso, a divina vontade é tudo, né, então, Jesus, eu confio em vós, amém, filha de Deus. Tchau. Tchau.